Início da rodada Início da rodada Inimigo atingido Inimigo atingido Início da rodada 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 Inimigo atingido! Double kill! Inimigo atingido! 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 Início da rodada Início da rodada Inimigo atingido Double kill Multi kill Início da rodada Inimigo atingido Double kill Double kill Início da rodada Início da rodada Início da rodada Início da rodada